Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no nosso bate-ateliê. Nunca a gente gravou aqui, né? Eu não me lembro, né? Mas a gente vai começar a gravar agora. A pessoa deve estar olhando a bola e falando, o que é aquela bola? A gente faz exercício também no ateliê. É, aqui é um ateliê e um estúdio de pilates. Olha como a gente acha. É, tem até lá, ó, Dana. É, tá lá. Exercício mesmo? É, quer dizer que a gente faz sempre? Não, né? Sempre não. Só quando a consciência pesa. Mas agora a gente vai usar mais o ateliê, porque eu tô cheia de ideias para a nossa casinha lá, que a gente tá fazendo, que tá ficando já no chuchuzinho, e aí vou fazer aqui do ateliê, né? Porque é mais fácil. Hoje a gente vai ensinar a fazer o extenso que a gente fez na paredinha de tijolo lá. Porque tem pra vender na internet, né? Tem. Mas se você não tiver como comprar agora, porque vai ficar um pouco mais caro, a gente vai te dar um jeitinho mais barato. Um pouco mais barato, porque mesmo assim ainda gasta um pouco, né? Mas na internet tem também um monte de tutorial aí de tijolinho. Se você não quiser fazer esse, procura, porque você vai... Tem até TNT agora. É, você vai ver a parede e vai ficar bonito. Então eu acho que vale a pena esse pequeno investimento. Não é tão caro assim. Tem um gato aqui fazendo aparição? Tem, porque aqui tem cinco gatos. E pelo jeito, vem mais um por aí, porque já tá querendo se agregar à família. Nem é nosso, mas pelo jeito, não vai ter jeito. Então vamos lá? Vamos aprender a fazer. Então, quem fez isso daqui, na verdade, foi a Virginia. Aí, ela fica sem graça de ficar falando, porque ela fala que fala demais. Dizem aí nos comentários se ela fala demais, porque eu não acho que ela fala demais. Mas ela acha que fala demais e quem tá falando demais agora sou eu. Então, vamos lá. É assim, ó. Primeiro, ela riscou, fez o tamanho do tijolinho que ela pretendia. Ó. O nosso aqui tem 20 por 5. E a distância entre eles, que é a distância do rejunte, é 1,03 centímetro. Que vai ficar um tamanho bem assim pra destacar. Porque se você fizer muito fininho, também no estêncil vai dar problema pra você. Vai dar problema no estêncil. É. E outra coisa, eu fiz baseado no nosso tijolinho da parede. Isso. Tijolo normal. Tamanho normal. Aí você escolhe o tamanho também, porque às vezes for um espaço menor, você pode fazer uns tijolinhos menores também, né? Desenho você vai escolher. Então aqui, aí você vai desenhar na folha e pra fazer esse relevozinho, tá vendo que essa fita aqui tem um relevo? Pode até, se a pessoa não encontrar, ela pode usar fita banana, não pode, Virginia? Eu não sei se serve, né? Aí a pessoa tem que testar. É. A gente usou com essa fita aqui, ó. Que a gente comprou para colocar no telhado. Não precisa afastar, não. Não precisa afastar, não. Tá aparecendo? Dá pra ver. A gente comprou para fazer no telhado, então a gente pensou, hum, acho que isso vai dar a altura. Que ela vem, ela é assim, ó. Ela tem a... Para tirar da pontinha e mostrar. Ela tem a parte que... Que cola. Que cola, ó. Vai colar. Essa parte fica exposta, né? Bom. A gente vai cortar na... Aqui na... 1,3 cm. Então medir e cortar. Isso. Antes disso, a gente vai colocar o acetato aqui em cima. O acetato você pode comprar em papelaria. O meu... Tá marcado no papel, né? O meu eu comprei essa tira aqui, ó. De... Vinte. Vinte por dois metros. Vinte por dois metros. Não sai caro, sai barato. Porque aí a gente usou essa aqui mesmo que tinha em casa porque... Vende em loja de doce. É, loja de doce. Porque eu faço os bolos. Você sabe como é que é os bolos que não dá muito certo. Aí eu comprei. E depois a gente acabou usando. Mas tem na papelaria folha de A4. Aquela folha assim de sulfite. Então você vai ver o tamanho que você quer fazer o seu extenso. Não adianta você querer fazer ele muito grande porque fica difícil pra trabalhar. Fica. Então o tamanho ideal que a gente fez é aqui, ó. São quatro folhas de A4. Aí a vagina emendou e desenhou. Fez o desenho. Aí você vai colar o acetato por cima. Por cima do desenho. Por quê? Porque você vai precisar do desenho pra servir de guia. Aí você vai colar em cima do acetato. As tiras. Aonde seria o rejunte. Aonde seria o rejunte. Aí você vai cortar. Colar. Cortar aqui. Cortar aqui. Fazer todo esse desenho do rejunte. Depois que tiver tudo cortadinho. Aí você vai vir. Tudo coladinho. Coladinho, é. Cortadinho e coladinho, né? Porque aqui você vai ter que cortar. Vai fazer tipo um mosaico. Aí você tira o papel de baixo pra você não perder o molde, né? É. Tira o papel de baixo. Você vai cortar só. Porque já vai tá tudo marcadinho. Ele vai... É o gato. Tá derrubando tudo. Vai tá tudo marcadinho. Então, é facinho. Mas você vai só cortar o acetato. Pega um estilete bem afiadinho. Porque aí corta fácil. Se você for com o papel estilete mordendo, vai atrapalhar o seu trabalho. Agora você pode me mostrar isso aqui pra fazer como é. Ó. Já tá bem usado. Virginia, eles tão ouvindo você falando. A pessoa disse que não queria falar e de repente ela começa a falar. Tá vendo? Ela gosta de falar. Ó. Ele ficou assim. É que eu tô mostrando assim, né? Ele ficou assim. Esse aqui a gente já usou pra fazer a parede. Então, ele tá bem gasto já. Ó. Tá vendo? Essa alturinha que dá aqui. Dá pra ver, Virginia? É a altura do rejunte. Porque vai dar aquele relevinho na parede que vocês viram. Se você fizer só desenhado. Por quê? A gente fez marronzinho e depois a gente vai pintar de branco. Pra dar aquele desgaste. Então, a gente queria. Mas caso você não queira fazer um relevo e só pintar, né? Você não precisa usar com altura. Aí você só faz esse processo pra cortar. Porque é mais fácil. E também ele fica mais firme. Pra colar na parede, pra facilitar, a gente usou cola de contato. A Virginia passou 3D mãos. Esperou dar uma secada pra poder usar. É 20 centímetros pra ele evaporar. É. 20 minutos, né, Virginia? 20 centímetros pra evaporar. Nunca vi essa medida de tempo. Aí, você deixa pra evaporar pra ele ficar com contato. Se você tiver um gato pra passar assim também, enquanto você estiver fazendo, é bom. Porque, né? E aí, é só aplicar na parede e passar a massa do jeito que a gente já... Vou mostrar. A gente já mostrou? Vou mostrar. Bom, eu vou mostrar agora. A gente passando a massa e vocês vão ver como é fácil fazer. Mas o pessoal usa cola spray. Ah, é? Que eu acho que talvez tenha um resultado melhor. É. A gente não achou pra comprar, fomos na Sodimac. Não tinha Sodimac. Alô Sodimac. Precisa colocar cola spray lá. Porque a gente precisa e não tem. Essa cola não rendeu muito. Não, meia latinha. Tem menos que meia latinha aqui já, né? É. Acho que já tem um quarto de latinha. Pra fazer só aquele pedacinho de parede. É. Vai bastante. Porque tinha que tirar, limpar. Por isso, vão fazer dois extensos desses. Por isso, é bom você ter dois extensos. Por quê? Enquanto um vai secando, um que você trabalha, você colou. É. Passou a massa. Aí você pode vir com o outro e fazer. Porque isso aí dá só três aplicações. É. Como a gente fez, cada passada de cola só dá três aplicações, né? Como a gente fez um só, então, gastou mais. Então, se você tiver, tiver mais a setar, tiver, faz dois extensos. Que aí fica... Facilita bem. Perfeito. Então, é isso. Acho que a gente explicou bem qualquer dúvida que você tiver. Escreve nos comentários. Porque a Regina tá sempre respondendo todos os comentários, todas as dúvidas. Você pode perguntar, a gente responde. A gente vai fazer o quê, Virginia? É. A parede de tijolinha, Virginia? A gente vai fazer a nossa parede de tijolinha. Lembra que eu falei? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o quê? Que a Virginia cortou, depois ela vai ensinar a fazer. Assim. Tem pra comprar na internet, Virginia? Tem pra comprar na internet. Mas, se você não tiver como comprar, tá sem dinheiro. Você quer dar um ano, porque aí, gastando um pouquinho, dá pra fazer em casa também, né? Dá. Tranquilamente. A massa que a gente vai utilizar, a Virginia fez uma preparação aqui, bem daquelas preparações que vocês conhecem de Virginia. Qual é, Virginia? Que tem aqui? Uma de rejunte? Duas de semente cola, uma de rejunte e uma de selador. E água? Tem água? Um pouquinho de água pra dar esse ponto. Tá. O ponto tem que ser esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou estar dando pra ver, porque tá meio escura a imagem aqui. Gente. Vai pra luz. Venha pra luz. Também não ficou grande coisa. Tá, depois você pôr ali, a gente mostra. Então, ela fica nessa consistência aqui, ó. Ó. Ela desce, mas desce, gruda ali. Desce. Não é a cerveja, mas desce redonda. Ó. Até fica meio devagar pra descer. É, porque não pode ser muito mole, porque senão vai ser resistente. Tem que fazer um ponto. Então, a gente vai fazer, vocês acompanham aí. E depois vocês vão ver o final, como é que fica. Mas vai passar por baixo. É aquele negócio, né? Que eu faço. Cadê aquela espátula de plástico? Tá aqui. Aí você estica. Passa nos três e estica. É fácil. É fácil. Não é tão fácil. Você não precisa passar nos três de baixo, né? Você vai tirar muito, né? Acho engraçado você ficar com essas ironias, viu? Acho bem engraçado. Aham. Eu te dei uma outra espátula de alumínio, ela é maior e mais fácil de passar. Isso. É a areia que você está escondendo os olhos. É a areia que você está escondendo os olhos. Cuidado que você está escondendo. Limpa aqui, que ela não te dão de baixo. Não sei não, mas acho que não está fazendo isso direito, não. Você tem que deixar bem limpo, que nem ficou de baixo. De cima? Isso. Passando nos dois que vai ficar aí. O que você está ficando? Você está aprendendo aí. Será que está ficando em baixo? Está. Só vamos animar a espada nos tijolos de baixo aqui. Que a gente vai fazer isso. Você quer que eu segure ali no canto para você? Parece que está subindo. Parece que está subindo. Não. Acho que não precisa passar em baixo. É que a espátula é meio grande. Se você evitar é menor. Porque você já limpo. Não. Presta atenção. Mas é porque a espécie vai em baixo. Mas você limpa em baixo. Mas você tem que pegar isso. Quando vai pegar é como guia. Porque se você pegar e não passar como guia. Com todos os macetes. Agora eu posso fazer em baixo. Isso. Aí. Acho que a Melina vai trabalhar melhor. É porque ela pega a mãe do CV. Não é difícil para trabalhar. Porque ela estica melhor. Como você vai fazer. Aqui. É, mas é porque está limpa. Aqui. Agora ela só passa o espátulo de plástico, limpa bem ela. O gênero também vai perfeitar, o gombo em perfeição e o jogo vai perfeitar. O gombo em perfeição e o gombo em perfeição. Fazer o gombo em perfeição e o gombo em perfeição. Ela está começando a amacar. Também precisa estar assim. Nunca é assim, não é? Nunca. Ele pega e põe para o espátulo de plástico. Não. 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 Isto esta me lembrando de um bolo de aniversário que eu fiz. O que é? Acho que eu não estava tirando demais. O que é? Pronto. Agora a gente vai fazer o restante e depois a gente mostra ela todinha. Então aqui está a parede que a gente já fez. Como eu tinha falado já, a gente fez só a metade. Porque desse lado de cá a gente pretende fazer um efeito de cimento queimado falso. Também que a gente vai ensinar depois. Então a gente fez. De cima. Foi até embaixo. E eu vou aproximar mais para vocês conseguirem ver. O relevo. Vou levar a câmera lá perto que é mais fácil. Aí ela vai aparecer mais mesmo, o relevo, quando a gente passar o branco. Depois a gente vai dar uma lixadinha. Mas olha, tem um milímetro aqui. Tem um relevinho. Pouca coisa assim. A gente não queria também com um tijolão soltado. Que é para quando a gente passar o branco. Depois a gente dar aquela lixadinha. E aparecer ele desgastado. Então essa é a ideia. Então ficou assim. Se você também não quiser pintar depois. Você pode já fazer o tijolinho da cor que você quer. Tipo o tijolinho branco. O tijolinho vermelhinho e tal. O branco é mais difícil. Porque a massa é cinza né. Não tem massa branca. Mas tem uma massa meio beijinho. Que você pode comprar. É. Então é isso. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Faz o que Regina? Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. E compartilhe. Compartilhe esse vídeo com mais gente. Mas a gente precisa ter a casa bonita. Decorada por si mesmo. Porque a parede tinha tijolinho. É meu sonho. Essa aqui é tijolinho de verdade. Eu amo essa parede. Essa e aquela lá. Que aquela lá está no... Na cor original. Mas eu gosto mais desse estilo branquinho. Meio assim. Sabe? Desgastado. Eu gosto. Dá para ver ela pelo vidro. Pelo espelho. Ah, dá para ver lá né. É. Dá para ver aquela bagunça ali também. Pelo espelho. Pelo espelho. Aquela bagunça. Não sei se na primeira parte apareceu. Agora não está aparecendo. Tem uma bagunça acumulada ali. E é bom falar que quando a gente fez o piso com o estêncil. Muita gente perguntou como que a gente fez o estêncil. Agora a gente vai mostrar. É. Porque é mais ou menos do mesmo jeito. Só o estêncil do chão ele só não vai ter essa... Essa altura né. Porque a gente não queria relevo. É. No estêncil do que tem o relevo. Como tem o relevo. Mas... O processo é quase o mesmo. Então é isso. Um beijo gente. Até a próxima. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau.